Há uma primeira leva de contratos de arrendamento que já foi identificado, já foi calculado o apoio e já foi pago a cerca de 30 mil pessoas e agora teremos a segunda fase dos contratos que nos vai permitir no fundo chegar a cerca de 180 mil contratos de arrendamento, o que significa cerca de 186 mil famílias dentro destes contratos que vão aceder ao apoio à renda, estes são os números. Ainda estamos numa fase final de cálculo, mas vamos chegar efetivamente a 186 mil famílias. Nesta segunda leva há volta de 100 euros, portanto o valor médio está nos 100 euros.